E a Câmara aderiu a campanha Dezembro Verde, mês de combate ao abandono animal e o incentivo de adoção responsável de bichinhos sem tutores. Vereadores e servidores da Câmara de Osasco compartilharam fotos muito fofas com seus pets e encheram as redes sociais da Câmara com imagens lindas com os fiéis escudeiros. A ação faz parte da campanha que tem o objetivo de conscientizar a população sobre o abandono e maus tratos contra animais que é crime, como vimos na matéria. E claro, ver imagens tão lindas é também um grande incentivo para a adoção responsável dos bichinhos. E esse foi o Momento Fofura do Câmara Notícias.